Pararara! Fim de jogo, fim de jogo! O jogo continua! 3x1 para o Houston! Daniel! Bernardo Totti! Contra Zeca Junior! E olha aí! Vai bater para o gol! Ah, não deu certo! Zeca Junior está jogando! Ganhou muito bem! Fim de jogo! Vitória do Houston 3! New York City 1! Houston vence o jogo! New York City acabou sendo derrotado! Vamos fechando a conta! Daqui a pouco tem Michael Jordan! Olha o Dorival! O Dorival acabou de passar! O Dorival está sem camisa ali! Vamos daqui a pouco a gente volta com o jogo! Com o Clássico! O time do Michael Jordan contra o time do Fábio! O Fábio está entrando aí! Os artistas já estão entrando para a próxima partida! Filma agora em celular? Filma mais em câmera não? Não, mas é câmera! Câmera sim! Câmera Kodak! Ah, maneiro! Aí aparece no celular, mas ela te viu e me tira foto também! Ah, maneiro! Parece celular! É, o formato é parecido! Guilherme, boa sorte aí, cara! Obrigado, Gavião! Está aí o Guilherme! Vamos fechando aqui a conta! E daqui a pouco até o próximo jogo! E aí E aí Obrigado.